O homem é bom vencer o Aspenba, o vídeo aqui no Morovi, em São Paulo, 1-40 a 0. O Bruno comeceu no primeiro tempo. Para quem estava aqui no Equipe da Vela Lanã, já nem viu o gol porque o Ganderão estava bem em cima na hora. Mas foi bom demais, foi bom demais. Sei que o São Paulo sofreu uma pressãozinha ali no Corinthians, especialmente no primeiro tempo, e no segundo na reta final. Mas no segundo tempo não sofreu tanto igual no primeiro, por isso estava triangulando muito. Mas, apesar de tudo, como eu falei, é bom demais vencer o clássico. O São Paulo está se mostrando forte contra times da Série A, né? Venceu o Santos, venceu o Corinthians, beleza, empatou com o RB Bragantino, mas vem com um ótimo jogo, apesar do revés. Mas é isso, agora vamos comemorar essa vitória em cima do Corinthians. E é isso, né, mano? No Morovi, os caras não estão arrumando nada. Deu de 2017 sem vencer, tamo junto, é nóis? Tamo aqui nesse pós-jogo no Morovi, depois de uma baita chuva. Foi merecido, vamos merecedores dessa vitória.